Depois de aprovada com ampla margem de vantagem no Senado, agora a PEC da transição vai para a votação na Câmara. A proposta pretende liberar dinheiro para pagar o auxílio Brasil no valor de 600 reais. A proposição ao governo eleito criticou o texto e disse que vai causar desemprego no país. O relator rebateu e afirmou que a PEC é responsável. Aprovada em dois turnos no Senado, depois de mais de quatro horas de discussão, a chamada PEC da transição passou assim. O novo governo terá à disposição 145 bilhões de reais fora do teto de gastos pelo prazo de dois anos. A oposição ao futuro governo criticou o texto por liberar recursos sem vinculação por um prazo longo. O senador Marcos Rogério, do PL, classificou de erro que trará insegurança ao Brasil. O que essa PEC vai representar, a meu juízo? Ela vai representar um ambiente de maior insegurança, pressionando a inflação, a inflação vai disparar, o poder de compra dos brasileiros, dos trabalhadores vai cair. Você vai ter redução do número de empregos, porque se não tem atividade econômica forte, não tem crescimento econômico, você tem retração do emprego. E fuga de investidores. Isso é muito ruim para o Brasil. Essa é uma prática que o PT usou no passado e que não deu certo. Estão trazendo de volta agora justamente aquilo que nós já deixamos para trás. É um erro, é um equívoco. Para o relator da proposta, senador Alexandre Silveira, do PSD, o valor é o mínimo para as necessidades da sociedade brasileira. O fato é que nós fizemos aqui um texto extremamente irresponsável, que fixou valores, isso deu uma estabilidade muito grande ao mercado. Nós não tivemos nenhum movimento atípico nessas últimas 24 horas e eu tenho certeza que não haverá agora. E a expectativa é necessária. Nós estamos num colapso no setor rodoviário, estamos num colapso no setor social. Esse compromisso foi assumido por todas as campanhas e o presidente Lula foi extremamente sensível e responsável nesse tema. Nós todos sabemos que o presidente Lula fez a campanha e ganhou as eleições democraticamente com mais de 50% dos votos brasileiros, falando que teria que mudar a regra fiscal. Por isso, eu coloquei no texto, e isso tranquilizou todos os senadores, e eu também acredito que vai tranquilizar os deputados, colocando no texto o dever de casa para o novo governo, que é até agosto enviar o novo arcabouço fiscal para ser debatido no Congresso Nacional. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, disse que é uma vitória um governo que ainda não tomou posse aprovar a proposta. E rebateu as críticas sobre a PEC, ser farra com dinheiro público e responsabilidade fiscal. No primeiro turno, foram 64 votos a favor e 16 contrários. E no segundo, 64 a 13, ou seja, uma ampla margem de vantagem. A PEC agora vai para a análise dos deputados federais. Espero também que isso signifique o diagnóstico do que virá a ocorrer na Câmara dos Deputados. Nós contávamos com 56, 58 votos. Eu acredito que é um primeiro forte teste de fogo para um governo que nem tomou posse. É um governo que nem tomou posse e consegue a aprovação de uma proposta de emenda constitucional com 64 votos. Eu tenho que admitir que foi até um pouco além do que nós esperávamos. A expectativa de parlamentares aliados do presidente eleito é votar a proposta já na próxima semana. Para que isso seja possível, deputados tentam negociar com o presidente da Casa, Arthur Lira, uma forma de agilizar o andamento da matéria. A pressa é para que a questão seja resolvida ainda este ano e garantir o pagamento do Auxílio Brasil em 600 reais em janeiro. Uma proposta de emenda à Constituição precisa ser votada em dois turnos também na Câmara. E antes de chegar ao plenário principal, cumpre um rito que pode se estender por meses. Os parlamentares tentam acelerar o processo para votar na semana que vem antes do orçamento de 2023.